Já recusou uma oportunidade na vida por conta da timidez? Ou por medo do que iam pensar? Talvez por não ser aquele mundo ideal que você imaginaria. Pelos e se da vida. Não quis fazer uma palestra ou uma apresentação por medo de falar em público. Recusou um convite que poderia ser uma grande oportunidade por medo de alguma coisa. Tem dificuldades em dizer sim para esses desafios que a vida propõe? Pois bem, eu já fui assim e aposto que você lembrou de alguma situação que você tenha passado por aí. E até bateu um arrependimento, mas talvez não faria diferente pelos mesmos motivos. O livro O Ano em que Disse Sim foi um tapa na minha cara. E eu vou compartilhar com vocês. Simplesmente a criadora de Grey's Anatomy, autora desse livro, sofre do mesmo problema. Não estamos sozinhos nessa. Ela conta suas dificuldades em aceitar as coisas, até mesmo relacionado à sua saúde. Acreditem ou não, ela contratou um assessor apenas para recusar os convites que lhe ofereciam. Palestras, eventos, etc. Tudo isso por medo e insegurança. Mas será que valeu a pena? Até que um dia, uma irmã dela falou que ela não dizia sim para nada. Então ela decidiu mudar sua atitude e passou um ano inteiro dizendo sim para exatamente tudo que lhe causava medo e insegurança. Desde convites para festas, talk shows, conferências, enfim. Tudo que antes era desconhecido para ela. Fácil eu diria que não foi. Mas eu tenho certeza que boas oportunidades surgiram para ela após esse primeiro passo na mudança de atitude. Quer descobrir o que a vida pode lhe oferecer depois de uma mudança simples de atitude? Primeiro comece lendo esse livro aqui. E depois abraça as oportunidades da vida. E sem medo, tá? E se der medo, vai com medo mesmo.